O valor da produção agropecuária no Paraná cresceu 5% ao ano, entre 2012 e 2021. Em nove desses dez anos, Toledo aqui, foi líder na produção. Veja mais detalhes nessa reportagem. De 2012 a 2021, o valor bruto da produção agropecuária do Paraná cresceu 5% ao ano. Mesmo com as condições climáticas extremas no ano passado, o VBP fechou com 180,6 bilhões de reais. Se nós pegarmos os últimos dez anos, nós vamos ter um crescimento no segmento da agricultura de 4% ao ano e na pecuária de 6% ao ano. Se nós pegarmos o último ano, nós vamos, em valores nominais, nós vamos ter um crescimento de 5%. Esse volume já deflacionado. O Estado passou de 172 bilhões para 180,4 bilhões. Um crescimento grande, muito grande, em relação a todo nível estadual. Os dados de exportação mostram que o volume de toneladas reduziu 14%, enquanto o valor aumentou no mesmo percentual, totalizando 15,2 bilhões de dólares. Esse valor recebido na oscilação dos produtos agrícolas fizeram com que aumentasse o faturamento bruto. Então, representa alguma coisa desse aumento que teve de custo de produção versus valor recebido pelos produtos agrícolas. Impactaram, sim, em um aumento natural, normal, do valor bruto da produção. E as maiores potências do Estado estão aqui na região oeste. No último ano, Cascavel passou dos 19 bilhões de reais. E Toledo, mais uma vez, conquistou o título de capital do agronegócio, com quase 21 bilhões de reais. Diferente do restante do Estado, a maior fatia do VBP de Toledo vem da pecuária. Para o Jandir, que é suínocultor, o diferencial do município é justamente a diversificação da produção. Se nós olharmos, todos os municípios do oeste do Paraná são agricultáveis, plantam soja e milho. Agora, por que Toledo tem esse valor maior? Porque Toledo diversificou mais as atividades. A pequena propriedade, ela teve que aumentar a sua renda e ela buscou essas alternativas. Aí, logo em seguida, veio o cooperativismo muito forte. Então, integrações fortes. Com isso, facilitou para o produtor também. Para o próximo levantamento, as expectativas são boas nos preços. Mas, por outro lado, o valor do volume colhido não deve atingir o esperado mais uma vez. As margens diminuíram, mas a gente está tentando equilibrar para que nenhuma corrente acabe rompendo. Então, eu posso dizer para você, agora mesmo nós tivemos aí um levantamento de custos de produção, que é feito aqui no Sindicato Rural, onde a gente atualiza essas planilhas. E essas planilhas são levadas para a indústria e também para as cooperativas. Em cima disso, a gente trabalha valores que, pelo menos, consigamos se manter na propriedade. Agora, cinco faltando para uma.